Olá pessoal, neste vídeo vamos mostrar como acessar um dispositivo USB no EasyPlay. Na lateral do produto tem duas conexões USB, que você pode conectar a algum periférico, que pode ser um pendrive por exemplo, e assistir vídeos, fotos, músicas e arquivos dentro dele. Conecte o pendrive na conexão USB do EasyPlay. No EasyPlay irá aparecer uma notificação informando quem identificou o pendrive. Usando o controle remoto, vá até a notificação e pressione OK no controle, e abra o drive USB. Aqui irá aparecer três opções, que é Procurar, Configurar com o armazenamento interno e Ajeitar. Para visualizar os arquivos no pendrive, precisamos de um aplicativo que permita visualizar as pastas do EasyPlay. Então abra o Play Store. Vá até a opção de Pesquisar e digite o aplicativo de gerenciador de arquivos. Neste exemplo, vamos usar o aplicativo File Commander, para demonstrar como acessar o pendrive. Porém, você deve pesquisar e usar o aplicativo que achar melhor. Pode instalar o aplicativo. Com o aplicativo instalado, pode abri-lo. No primeiro acesso, deve ser solicitado para você permissão do aplicativo para acessar os arquivos do EasyPlay. Então pode permitir. Neste aplicativo que estamos usando de exemplo, você irá ver o armazenamento interno e o pendrive conectado. Então, para acessar o pendrive, basta selecioná-lo e pressionar OK no controle. Aqui deve aparecer todas as pastas e arquivos do pendrive. Ao conectar o pendrive no EasyPlay, pode ser criado pastas de informações do Android. Para abrir a mídia, basta selecioná-la e pressionar OK no controle. Pronto! Agora você já sabe como visualizar arquivos conectados no pendrive pela EasyPlay. Até mais!